Olhem, presidente Prudente, o suspeito de envolvimento no caso do helicóptero apreendido com meia tonelada de cocaína foi encontrado morto em um motel da cidade. Vamos ao vivo falar com o repórter Rubens Nakato, que está na DIG, onde estão concentradas as investigações. Nakato, bom dia. O que a polícia sabe até agora sobre o caso? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, a polícia não descartou nenhuma hipótese ainda no caso desse homem que foi encontrado morto, viu? Inclusive, aí a hipótese também de homicídio, tudo está sendo investigado. Quando a polícia chegou lá no motel, na zona sul aqui da cidade, encontrou esse homem no quarto com ferimento na cabeça, causado por uma arma de fogo. E no quarto, encontrou uma pistola que pode ter sido utilizada aí nessa situação. Essas investigações estão concentradas aqui pela Delegacia de Investigações Gerais, mas esse caso, ele se confronta, ele conflita com uma investigação da Polícia Federal. Por quê? Esse homem era suspeito, né, de envolvimento no caso do helicóptero que foi apreendido aqui em Presidente Prudente pela Polícia Federal, carregado com meia tonelada de cocaína. Esse helicóptero, ele foi carregado com a droga no Paraguai e seguia em direção a São Paulo capital, mas precisava parar para fazer o reabastecimento, porque ele não tem autonomia de voo direto, né, do Paraguai até a capital. Então, foi nesse momento do reabastecimento que a Polícia Federal acabou, né, encontrando o helicóptero no meio de um canavial aqui em Presidente Prudente e apreendeu a aeronave e, na ocasião, também, três pessoas foram presas. O piloto, o dono da aeronave e a namorada de um traficante. Agora, olha só, havia uma quarta pessoa envolvida ali que estava foragida e que seria responsável pelo abastecimento da aeronave. E a polícia acredita que essa pessoa que estava foragida é aí este homem que foi encontrado morto, homem de 35 anos, foi encontrado morto em um motel aqui em Presidente Prudente. Agora, olha só, a polícia vem investigando aí essa quadrilha que fazia esse tráfico internacional de drogas há cerca de um ano, né, e o que que acontece? Estava monitorando essas pessoas aí, essa quadrilha, inclusive, ela fazia, usava o helicóptero, que custa aí cerca, avaliado, né, cerca de 4 milhões de reais, usava a aeronave para fazer pelo menos duas viagens por semana para transportar a droga. Agora, claro, olha o que tudo indica daqui para frente, né, que haverá aí uma colaboração entre as polícias civil e federal para dar prosseguimento aí nessas investigações, nesse inquérito. Andréia. Ok, Nakata, obrigada pelas informações e a gente vai acompanhando, né, o caso.